Melany, teu apelido é... Mel, estamos de volta, estamos de volta nesse clima, Melany, Mel, muito legal que a participação. Acorde, final. Ótimo. Temos aqui... Olha, depois do jogo do bicho, eu acho que tinha que ter o jogo do inseto, hein, Thiago? É, rapaz. Hoje deu cigarra na cabeça, deu cigarra nas 14, nas 18, deu escaravelho. Porra, eu sonhei com um cantor e não joguei na cigarra, nem mole. Porra, deu o jogo do inseto. Tem termos que usam insetos, já percebeu isso? É verdade. O cara é mó mosca morta. É, o cara... Não faz nada esse cara. O cara é mó sangue de barata, pai. O que é sangue de barata? Sangue de barata, eu não sei o que é sangue de barata. O que é sangue de barata? Qual é o sangue da barata? Eu não sei. Pô, esse cara anda mais rápido. Esse cara é mó lesma. Mó lesma é inseto? Eu acho que lesma não é inseto, não. Barata tonta. Barata tonta. Tá feito barata tonta, né, mano? Barata tonta, aquela barata muito louca. Uma curiosidade sobre os insetos. Os insetos... Nenhum inseto jamais esteve em vias de extinção. Quer dizer, o mico-leão se dá mal. Não é? Aquelas araras, né, coloridas, maravilhosas. Mas aquele mosquito safado vai estar sempre na tua orelha e sempre estará lá. Sempre foi assim, imagina. Grandes imperadores, não é, cara? Assim, nero, tipo... A merda. Este mosquito está me enfermizando. Quem me coma? Foi assim, culpa de um mosquito? Será? É verdade, é verdade. Foi o senhor Marinho com um mosquito... Não, não rola. Outras curiosidades aqui, vai. A libélula vive no máximo 24 horas. Por isso que é uma bichona. Tipo... Morri. Deixei meu legado. Morri. Ela vive 24 horas. Perceba, a libélula. Tem toda essa relação. Para fechar, temos aqui um e-mail. Tem vários e-mails aqui falando do caseiro, né? E tem um deles aqui, que é um e-mail do Maurício Sequeira. O Maurício Sequeira, aqui do Rio de Janeiro, diz. Olha, Marcelo, eu queria que você ouvi uma música na voz do caseiro. Uma música clássica, assim. Uma música que todo mundo conhece. Vamos tocar, então, aí uma música que todo mundo conhece, cara? New York, New York, né? Tu sabe tocar New York, New York? Então, vamos lá. New York, New York. Como caseiro. Vamos lá. Vai começar agora, é isso aí? Vai. As festas e as newsies As newslevers, os três As rádios, as vances, todos, despisam Pai, toa fete Entra. Newslevers, New York Dizeliro, o estado de brunho Dizeliro, o estado de brunho A droga xoostras É Pra de千angos, todos, despisè A parte, nem ouvidi É E nós Exist iş Pick Transcrição e Legendas por Quintena Coelho